Fala galera, estamos aqui para mais um treino aqui com a galera agora, dessa vez vai ser a galera do pedal Utopia, grupo Utopia Galera boa aí, primeira vez que eu vou rodar com a galera, já conheço algumas pessoas aqui, né, que faziam parte do grupo pedaleiro, Joel e outros aqui E hoje a gente vai fazer esse treino aqui com essa galera massa aqui, né, até porque como eu já falei no vídeo anterior Eu vou estar me preparando aqui para ir para Santa Rita, domingo aí, não sei se eu vou pedalando ou se eu vou de carro É mais provável que eu vá de carro, mas lá vai ter uma trilha lá, né, então eu não sei como é que vai ser essa trilha Eu já estou um bom tempo parado, fiz um treinozinho há dois dias atrás e é isso aí, a gente vai lá, se preparando aqui Um passeiozinho aqui, outro ali, vai dando um condicionamento melhor para o corpo Então galera, é isso aí, não se esquece, se inscreve aí no canal, deixa o like, ativa o sininho, beleza? E simbora moleque, vamos que vamos! E aí 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 galera então aqui passando aqui pela camboa já direção aqui a ponte bandeira tribuza é o trânsito está um pouco pesado ainda já são mais de 8 horas mas tem bastante bastante movimento aí o trânsito tô até impressionado a pensar que a gente já ia pegar um trânsito mais leve mas não negócio tá meio embaçado mas tá de boa aqui galera tá animada bastante gente é isso aí fazendo jus ao nome que é da utopia e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? E aí galera, estamos aqui na parte nova da litorânea. Ainda não está concluída, ainda falta muito, os postes ainda não tem iluminação, mas com certeza quando estiver pronto vai ficar muito top. Está massa, uma extensão boa mesmo para a galera aí curtir, legal. E aí galera, na parte nova aqui da litorânea. Como eu já falei, mais atrás estava sem iluminação, essa parte aqui já está mais adiantada, já tem um pouco de iluminação. E a gente está indo aí, aproveitando aqui. Bacana, um estirão de pista aqui, boa. A galera já está lá na frente. E outra lá atrás. Treinozinho bom. Domingo Santa Rita, vou estar aí mais ou menos, pelo menos, pelo menos marrom. Marromeno. Para fazer essa trilha aí com o meu amigo Léo e a galera do Pedal de Ouro. Tamo junto galera. Bora moleque. Vamos que vamos. É isso aí galera, a parada obrigatória aqui, meu amigo Juju. E a melhor água de comida aqui. A parte nova da litorânea. E quem quiser levar ele para casa. Esse aqui é mais caro para levar para casa. Para levar um coqueiro para casa. Aí a galera não vai querer levar para casa. Tem que levar o coqueiro para casa. E aí, Juju. É isso aí. Estou aqui com o meu amigo Romulo aqui. Uma serassa aqui. E é isso aí. A gente vai seguir aí e tentar alcançar aí a galera que está mais para ir para casa. E meu amigo Juju. Gabriel. 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 Galera aqui do Pedal Utopia que fez uma parada aqui no açaí aqui no parquinho da litorânea. E agora seguindo de volta aí para o centro. Rumo para casa agora, né? Seguir para casa agora. Já está começando a cair uns pingos d'água aqui. E... Já estou com medo aqui de... Chegar molhado em casa. Vamos lá. Bora moleque. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.